Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que logo após o site fazer matéria Falando que Xande Avião voltou seguir o DJ Ives no Instagram E fãs detonaram ele Dessa vez o cantor fez um show em Salvador, na Bahia E acabou falando sobre o DJ Ives, não entendeu o caso Mas antes mesmo de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que a gente é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino Porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal Pois é rapaziada, voltamos a falar sobre o DJ Ives mais uma vez Dessa vez o seu nome de Xande Avião vem tomando grandes repercussões mais uma vez Logo após o Metrópolis postar matéria que Xande Avião voltou a seguir DJ Ives E fãs detonaram o cantor nas redes sociais Eu vou mostrar pra vocês um pouco da matéria aqui Para posteriormente eu mostrar o vídeo em que Xande manda a salve para DJ Ives E aí confirma aquela teoria em que os dois nunca deixaram de ser amigos Se é assim rapaziada, eu acho que a união dos dois aí vai ser bom para ambas as partes Enfim, aqui fala assim Xande Avião volta a seguir DJ Ives no Instagram e é detonado por fãs Os fãs de Xande Avião detonaram o cantor nessa terça-feira 9 dos 11 Após o artista voltar a seguir DJ Ives no Instagram O músico foi preso acusado de agredir a ex-esposa Pamela Holanda Logo após sair da prisão, Ives São de Souza Araújo fez uma limpa em sua conta no Instagram E apagou todas as fotos que tinha com o cantor Xande Avião e com os artistas do escritório Vibe Ives também era do cast do escritório, mas foi demitido assim que o caso veio à tona Os fãs de Xande Avião alegaram que ele só deixou de seguir Ives por agressão Xande Avião voltou a seguir DJ Ives e choca um total de zero pessoas Nunca foi em favor da mulher, só estava com medo de ser cancelado mesmo Disse uma seguidora Ele nunca apoiou Pamela, só não queria ser cancelado, afirmou outra E aí rapaziada, o que vocês acham que aconteceu ali? Vocês acham que Xande Avião, o porquê que ele resolveu parar de seguir DJ Ives E emitir aquela nota naquela vez falando que DJ estava fora do escritório Vibe O que vocês acham aí? E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo em que Xande Avião Postou lá nos seus stories no Instagram Onde ele manda salve para DJ Ives cantando a música Vejam Salvador, Bahia, Brasil Salvador, Bahia, Brasil Eu vou salvar Naquela cidadinha aqui do Pim Vota, Bahia, Brasil Pois é rapaziada, como vocês viram aí O que supostamente o Xande Avião postou esses stories aí querendo Que era para o público entender de uma vez E que a união dele com o DJ Ives não acabou E está mais firme do que nunca E assim rapaziada, eu mesmo, Emerson Isley Acredito que essa parceria aí de DJ Ives com o escritório da Vibe Com certeza vai prevalecer Até porque eu não sei se pode ser verdade ou não Onde ocorrem rumores que DJ Ives tem uma porcentagem ali De alguns artistas que trabalham no escritório E assim rapaziada, é mais que nítido Que DJ Ives junto com o Xande Avião já fizeram inúmeros sucessos E nós estamos aqui esperando os próximos capítulos E aí o que vocês acham aí de uma suposta parceria Entre DJ Ives e Xande Avião mais uma vez Se essa parceria já acabou algum dia né rapaziada Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje aí pra vocês Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Qualquer coisa eu vou estar atualizando vocês, beleza? E não se esqueça de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui na tela Que eles são muito interessantes Com certeza você vai gostar demais Tamo junto Tchau 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 Tchau